Tá chegando a hora de ver a galera quebrando o pau nas telinhas virtuais dos jogos de luta. É minha gente, o Campeonato Mundial Evo tá logo ali e agora a gente traz pra vocês um guia completo pra você saber como acompanhar seus jogos do coração sem perder nada. Vamos lá, é bem facinho e rapidão, prometo. Mas ó, antes de qualquer coisa, já vai se preparando aí porque o site do Twitch vai ser a sua nova casa. E lá você precisa saber que existem 5 canais diferentes pra comportar tudo o que rola no evento, sendo 4 da organização e um especial da própria Capcom Fighters, só pro Street 5. São mais de 14 mil inscrições ao todo e tem muuuito jogo rolando, por isso a gente decidiu falar aqui só das finais de cada jogo, beleza? Mas ó, não se desespera, fica calmo, porque se você quiser acompanhar tudo, tudo mesmo, é só clicar na matéria aqui na descrição. Então bora lá, e lembrando que pra tudo aqui, estamos considerando o horário de Brasília, beleza? O novíssimo Tekken 7 vai ter embaixadinha com lutador pra todo lado a partir das 13 horas do sábado, dia 16. Então se liga pra ver como que tá o nível dos 543 participantes totais do jogo. A próxima grande bomba é Smash Bros. do Wii U, com 2.637 participantes. As finais das peleias do mais recente jogo de luta da Nintendo começam às 16 horas também do sábado. O novo Pokken, aquela mistura do Brasil com o Egito, entre Pokémon e Tekken, conta com 1.165 players e a sua final rola também no sábado, às 20 horas. Já Killer Instinct é o menor campeonato, mas mesmo assim, são 504 quebradores de combo, com uma final que rola às 22 horas do sábado. Abrindo domingo, um presente pra quem tá esperando por Fatalities e X-Rays. As finais de Mortal Kombat XL, que rolam ao meio-dia, também do domingo. E ao todo foram 707 jogadores, hein? O persistente Ultimate Marvel vs. Capcom 3 conta com um total de 770 malucos, e as finais rolando na domingueira, mas às 14h30. Já a maluquice pesada de Guilty Gear XRD Revelator reúne um total de 903 gamers, mas só os melhores se encontram na final, no domingo, às 17h. Já o clássico Smash Bros. Melee traz 2.350 participantes, com a finaleira rolando às 19h do domingo. E pra fechar o Evo com chave de ouro, o carro-chefe, Street Fighter V, com 5.065 participantes, quebrando todos os recordes. As finais do Street rolam a partir das 23h do domingo, dia 17, e prometem os momentos mais emocionantes do evento. Como comentamos, são 5 canais transmitindo, e todas essas finais rolando no SRK Evo 1. As outras qualificatórias acontecem nos canais SRK Evo 2, SRK Evo 3 e SRK Evo 4. Tudo na Twitch. E aí, tá pronto pra Evo? Não se esquece de conferir a matéria completa com todos os horários aqui na descrição, hein? Nosso grande Guilherme Sarda tá lá lutando e trazendo muito material. Então vamos torcer pra ele também. Até porque o bicho é ruim, hein? Só torcendo mesmo. Brincadeira. É isso aí, galera. Eu sou o Sotobelo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.